Vou chamar o item de número 23, processo 48.500.4247.2937. Pedido de reconsideração interposto pela Abrax, Light Serviços da Cidade, CEMIGD, em face da resolução normativa 464, a qual aprovou o módulo 7. E do resultado da audiência pública, nº 45, 2012, instituída para análise do critério de alocação dos valores relativos aos encargos setoriais, na estrutura tarifária definida no PRO-RET. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, eu vou tirar de pauta, e aí trago já na próxima terça, e já fica automaticamente inscrito na próxima pauta, mas eu vou tirar, ainda tem alguns pontos do voto que eu quero olhar.